Jesus 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 Estamos aqui no sítio onde se pensa que Jesus estará sido batizado as pessoas que se encontram do lado de lá é pertença da Jordania nós estamos aqui do lado de Israel e vamos precisamente para esta margem às vezes daquele lado e daquele lado é que foi descoberto e aprovado pelo Papa, pelo Vaticano em como fosse o sítio de facto do batismo porque é daquele lado onde se encontram escavações de possíveis dados que existiam na altura para a entrada do batismo ter sido feito do lado de Jordania existem, eu já presenciei, já vi há uma caminhada de cerca de 15 minutos que se faz passando entre vários locais e tem lá vários escavações duas igrejas ortodoxas foram construídas e oferecidas por russos e gregos tem várias igrejas nesse trajeto e é uma construção simples o sítio do batismo é uma coisa simples não precisa ter deste lado obviamente foi construído este monumento mas de facto pode-se provar que estava da outra margem temos que pensar que naquele tempo também não havia nem os dois países portanto podia ser de um lado ou outro que pudesse ser entrado na água deste lado ou daquele mas onde foram feitas e construções e provado está do outro lado aquela margem é Jordânia aquela margem é Jordânia é Jordânia quer dizer quer dizer que aqui nos está Júri de propósito não é? não vai porque fica muito diferente é uma coisa já mais do grupo fica mesmo aqui perante o lado Jordânia eu disse a ela para me trazer aquelas caixas agora passa-me as calças então em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo a graça e a paz de Deus nosso Pai e o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós bendito seja Deus e na reunião no amor de Cristo para que nós possamos fazer este nosso compromisso batismal da melhor maneira vamos também dar conta das vezes em que nós nem sempre fomos fiéis ao nosso batismo e por isso pelas nossas faltas contra o facto de contar as promessas batismais Senhor tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Cristo tende piedade de nós Cristo tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós e confessemos pecadores confesso Deus é todo poderoso e a vós irmãos que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, a minha tão grande culpa e peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos e a vós irmãos que rogues por minha Deus nosso Senhor o Senhor esteja convosco e esteja também de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naqueles dias apareceu João o Batista a pregar no deserto da Judeia Dizia Convertei-vos porque está próximo o Reino de Deus Foi deste que falou o profeta Isaías quando disse uma voz clama no deserto preparai o caminho do Senhor endereitai as suas veredas João trazia um traje de pelo de camelo e um cinto de couro à volta da cintura alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre iam ter com ele os de Jerusalém os de toda a Judeia e os da região do Jordão e eram por eles batizados no Jordão conquessando os seus pecados e eu diria mais ou menos aqui nesta zona Vendo porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo disse-lhes raça de víboras quem vos ensinou a fugir da cólera que está para vir produzi pois frutos dignos de conversão e não vos iludeis a vós mesmos dizendo temos um pai e Abraão pois eu digo-vos Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo eu batizo-vos com água para vos mover à conversão mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e eu não sou digno de lhe desatar as sandálias ele há de batizar-vos no Espírito Santo e no fogo tem na sua mão a pá de joeirar limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro mas queimará a palha num fogo inextinguível então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele João opunha-se dizendo eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim Jesus porém respondeu-lhe deixa por agora convém que compramos assim toda a justiça João então concordou uma vez batizado Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus e veio o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele e uma voz vinda do céu dizia este é o meu filho muito amado no qual postou da minha todo o meu agrado Palavra da salvação Glória a vós Senhor se vós concordardes poderíamos fazer um de cada vez sim iríamos portanto talvez por aqui e depois saíamos para dar lugar ao outro e faríamos exatamente se calhar um pouquinho aquilo que eu neste momento vou fazer e aí e aí e aí e aí e aí eu posso fazer este lado eu posso fazer este lado não é e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ok.